Vamos que vamos meu pessoal, vamos se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar entre os amigos e os familiares, aqueles inscritos que ainda não ativaram o sininho das notificações, não se esqueçam de ativar o sininho para que possam receber novos vídeos. Música No dia de hoje eu pretendo mostrar para vocês um pouco da história do município de Palhano, Palhano, município brasileiro do estado do Ceará. Música Sua população, conforme estimativas do IBGE do ano de 2018, era de 9.348 habitantes. Música A cidade de Palhano entra para a história do Ceará na primeira metade do século XVIII, quando em 24 de outubro de 1733 foi feita a doação de uma sesmaria de três léguas de terra ao coronel Manuel Gonçalves de Sousa e ao tenente coronel Estevão de Sousa Palhano, à margem do rio, ou melhor, do riacho da cruz, por serem descobridores do mesmo. Música A sesmaria denominada Cruz de Palhano, do tenente coronel Estevão de Sousa Palhano, foi o primeiro povoado registrado na história do Ceará. Na região onde hoje localiza-se o município de Palhano. Música Na segunda metade do século XIX, em 18 de agosto de 1882, um ato providencial transforma a sesmaria do Sr. Estevão em distrito, com a denominação de Cruz do Palhano, subordinado ao município de São Bernardo de Rússias, pela Lei Provincial de número 2155, de 12 de agosto de 1889. Transfere-se o distrito para o município da União, e pelo decreto de número 58, de 4 de setembro de 1890, o distrito de Cruz do Palhano volta a pertencer ao município de São Bernardo das Rússias. Música Em divisão administrativa, referente ao ano de 1911, de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, o distrito de Cruz de Palhano figura no município de São Bernardo das Rússias. E pelo decreto de número 448, de 20 de dezembro de 1938, o distrito de Cruz de Palhano passou a denominar-se Palhano, e o município de São Bernardo das Rússias a denominar-se simplesmente Rússias. Música Em divisão territorial, datada de 1º de julho de 1950, o distrito de Palhano figura no município de Rússias, assim permanecendo em divisão territorial, datada de 1º de julho de 1955. Música O distrito de Palhano foi elevado à categoria de município com a denominação de Palhano, pela Lei Estadual nº 4076, de 8 de maio de 1958, desmembrando-se, assim, do município de Rússias. Música A Prefeitura foi instalada no dia 15 de maio de 1958, sendo designado para responder pela municipalidade o senhor João Luiz de Santiago, que permaneceu nas funções até 12 de abril de 1959, quando foi nomeado prefeito interino Miguel Corrêa de Oliveira, até que fossem realizadas eleições municipais. Há uma grande dúvida sobre a origem do nome Palhano, que vem do antigo nome, Cruz do Palhano, por ser uma homenagem ao Riacho, Riacho da Cruz, e ao sobrenome do primeiro morador, Tenente-Coronel Estevão de Sousa Palhano, ou, pelo mito popular, de José Palhano, e o cruzeiro por ele encravado, e Bento pelo Frei Davi, numa de suas missões no ano de 1901. Muitos atribuem o nome do município à palha oriunda da carnalbeira, vegetal de existência abundante na região. Outros que apontam a passagem da família Palhano pela região como a causa da nomenclatura. Música Além da moeda em circulação no país, ou seja, o real, no município de Palhano, há um banco popular, onde circulam uma moeda com o nome de castanha, sendo que a mesma só tem valor no comércio local. Música Os limítrofis, dos limites geográficos de Palhano, se dá ao norte, faz limite com Bebiribe, ao nordeste, com a cidade de Aracati, ao leste, com Itaissaba, ao sudeste, com a cidade de Jaguaruana, ao sul, oeste e noroeste, com a cidade de Rússias. Música 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 Música